Olá gente, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer uma motocicleta empregadora. Por que eu chamo ela assim? Porque aqui dentro a gente abre e dá pra guardar coisas. Antes do vídeo começar, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. Vamos começar. Primeiro vamos usar uma peça dessa. Dois por oito. Agora vamos usar duas peças dessa. E duas peças dessa. Vamos encaixar assim. Agora vamos usar uma peça dessa. E encaixar aqui. Vamos usar dois ganchinhos. E encaixar aqui. Agora vamos usar uma peça dessa. E uma peça dessa daqui. E vamos encaixar assim. Agora vamos usar uma peça dessa. E uma peça dessa daqui. Porque ela tem só um encaixe em cima. Vamos encaixar aqui. Vamos encaixar ela aqui. E agora aqui. Vamos usar duas peças dessa. E encaixar aqui. Vamos usar agora um ganchinho. E um ganchinho. E um ganchinho. E um ganchinho de moto. Vamos encaixar aqui. Agora vamos usar uma peça dessa. E encaixar aqui. Agora vamos usar duas rodinhas dessa daqui. E vamos encaixar aqui. Pronto. E a motocicleta entregadora está pronta. Por favor. Deixe o like no vídeo. E se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.